Bistis! Of Prez! Tananan! Bom galera, voltamos aqui com Bistis Of Prez E... Bom, a gente ainda não sabe o que fazer com esse canhão Algumas pessoas deixaram umas sugestões aí Mas não é muito... É... viável Para a gente fazer uns 60 canhões Então isso gasta muito material Muito! Então, até a gente ter certeza O que isso aqui faz, como funciona Direitinho, então a gente resolveu fazer Uma outra coisa Tanananan! Vamos caçar um dinossauro aqui Porque a gente vai Pegar o couro, tá faltando um courinho aqui Eu tô vendo ele, Cris A gente vai procurar fazer, vamos fazer uma exploração E captação de uma nova base Tanananan! Num lugar bem longe Ou não tão longe Será que a gente consegue acertar daqui, Cris? Vamos ver Sim, tá vindo atrás de você, Cris Corre, corre, corre Ah, meu Deus do céu Tá vindo? Tá vindo, Cris Vamos correr Ih, ele é rápido, Cris Sobe lá na torre, Cris Sobe na torre Ai, meu Deus Corre, corre, corre Deixa eu pegar, Cris Corre, Cris Desperto Ai, meu Deus Sobe, sobe, sobe Sobe, Cris Ele tá perto Vai pegar Esse aqui tem um pescoção grande, hein Talvez ele consiga acessar aqui Ai, meu Deus do céu! Não, o pescoço dele aqui, Cris E agora? Ih, ferrou Caiu? Sei lá, ele tá aqui embaixo Ah E aí? Ai, ele me... Cris, ele me bateu, Cris Cris, ele me bateu Ai, meu Deus do céu, Cris Ai, meu Deus do céu Dinossauro bugado, velho Tava de dinossauro Morre Cadê a cabeça dele? Pra acertar a cabeça Cadê? Vem cá, bicho Olha, ele cambaleia, mas não morre Sim, ele mexe demais, bicho Ó Preparar ele tirar em mim, vagabundo Ele tá mexendo demais, Cris Nossa, quantos tiros precisam pra matar esse bicho? Sim, bicho Esse tamanho tá louco, meu Deus do céu E se a gente não matar ele, Cris? Ferrou Ferrou mesmo Opa Ele tá fugindo? Tá fugindo? Ele é fujão, Cris Ah, não Não, foram muitas pedras Não Volta aqui Onde você tá indo? Cris Corre Vai atrás dele, já, corre Eu vou descer lá e atrás dele Bicho vagabundo Ai, bicho vagabundo Ai, meu Deus do céu Pronto Ai, Cris Ah, zoou Zoou que a gente gastou tudo isso de flash Não, irmão Você vai ter que morrer Tem que morrer, vagabundo Tira no bumbum 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 Morra bom, né, cara? Caraca, Blay É a mão de rabo desse bicho, Cris Pô, velho Ô, bicho Vem aqui morrer Ô, bicho safado Mais fácil faltar um T-Rex, Cris Sim, T-Rex pelo menos fica lá, né Isso aqui Fica e corre Ah Que bicho safado, velho Não, mano Vem aqui Descação de dinossauros Muito louco que a gente faz, Cris Eu tô achando que ele vai voltar pro lugar onde ele tava E aí ele vai... Aê Morreu Aê, perdeu Perdeu, Playboy Perdeu, vagabundo Vou tirar uma fotinha, Cris Eu quero a cabeça dele Cadê? Aqui, achei Nice Fica parado assim Do jeito que você tá, Cris Tirou uma fotinha Eu não sei não Porque eu tô ouvindo passos ainda Será que chegou outro dinossauro aqui? Sim, tô me deixando muitos passos Será que é ele? Eu errei vulgado aqui Sei lá, Cris O que que caiu dele? Você tá me vendo? Tirou foto já? Sim, tirei, tirei Então vambora Caiu o couro Nice O que a gente precisava Eu acho que ele tá aí bugado É por isso que ele tá fazendo som A perna dele aqui, ó Cris, tá balançando Ai, meu Deus, velho Ai, que isso? Tem um negócio de vizinho na minha frente Bom, a gente alcançou O nosso objetivo É... De um jeito ou de outro A gente sempre alcança Que isso? Que isso, hein? Mas é muito persistente, moleque Pensando que é A gente desiste não, hein Desiste hoje Amanhã nós tentamos de novo Achei que é fácil assim? É É só Então vamos lá Vamos fazer aqui O Paranauê Do... Tá precisando de madeira aqui Vou te ver com o bago Pô, deixa eu dar as pedras aqui Mas não tem madeira Vamos lá Sai da frente Sai daí O que você ficou dizendo, Cris? Sai do cabelo Olha onde apareceu uma pedra Vamos ver Vem cá, pedrinha Apareceu uma pedra lá da nossa casa, Cris Beleza Beleza Tenda tá feita Nice Armando a barraca aqui Barraca comprida Agora falta as camas, Jean As camas e a bandeira Ah... Agora que ele falou... Vai fazer a bandeira Ele te vira aí Eu vou fazer a bandeira Mas deixa eu pegar essa pedra aqui primeiro Me falou só agora, vagabundo Tu vai ficar responsável Você também não, vagabundo Você que tá responsável aí Pelas barracas Para não ir louco Você que vai fazer Você não me auxiliou Corretamente Eu tô minerando, Cris Então eu te viro aí Pra fazer a bandeira Vagabundo Vamos ver Cadê a bandeira Ah, só precisa de madeira Vou pegar Cadê a bad? Vamos ver se esse bad vai funcionar Mas será que se eu colocar a bandeira Vai dar de boa pra você pegar? Colocar os trecos no chão? Fácil de pegar Só precisa de madeira e pedra De qualquer jeito Você vai carregar uma cama Vou carregar uma cama? É... Beleza Espero que ela não seja muito pesada Porque senão eu vou carregar não Sim Cadê? Vamos ver Bandeira Pô, ainda precisa de Mais madeira Já peguei um monte Escreitou Era vagabunda Pronto Uma cama já tá lá E é isso É difícil fazer cama? Ah, custa ferro pra caramba, né? Tudo custa ferro Nesse ferro, né, Cris? A nossa conta custa Muito ferro Então vai, vamos ver Pronto, agora tô com madeira suficiente Vamos lá, bandeira Pronto Por garantia, quanto precisa de madeira? Oito Oito odlog e quatro pedras Putz Eu não tenho Oito odlog Quatro pedras Bom, vou fazer a minha bandeira também Caso dê problema Aqui, ó Se você quiser, Cris Tem madeira aqui no chão Vou deixar ela aqui no chão pra você pegar Então vai Tá aqui Ó, você tá vendo aí, né? E vê se dá a conta aí Se não der Eu coloco aqui no baú Acho que sobrou Sete Falta uma aqui, ó Vou colocar aqui no baú, Cris Coloquei Aí sim Só pegar Pra fazer o que mesmo isso aqui? A bandeira Posso pegar essa cama aqui? Pode Peguei, então Você tá do chão? Aí no baú? Sim, tá no baú Duas madeiras aí Tá suficiente, né? Tá com sete Sim Agora Só isso E, Cris Não queria te falar, não Mas tá ficando de noite Sério? Sim Eu não tô sentindo de noite, não Eu tô vendo o sol caindo Vamos ver o que que precisa É a bandeira Como é que é o nome dela? Flag? Sim Não faz ela no craft, não Que fica mais fácil você achar ela Ah, é? Ela tem no básico Ah, então tá bom Bandeirinha Vamos fazer aqui Bandeirinha Eu vou colocar a bandeira Sabe o que que eu quero achar, Cris? O que? Eu quero achar um Negócio de petróleo Sim A gente tinha um ali Mas sumiu Beleza Já fiz, gente Já tô preparado pra ir embora Cadê você? Tô pegando uma pedra aqui Só pra terminar de pegar ela Que a gente já vai com um pouco de pedra também Um pouco de pedra? Pronto, tô aqui O que que precisa pra fazer uma crafting table? Crafting table Eu tinha uma Não tenho mais Tá bom 24 de plank Tudo bem A gente tendo onde nascer A gente consegue pegar madeira Sim Então vambora Vambora Pra onde? Vamos pra esse lado de caos Pra esse lado aí? Sim A gente não foi pra esse lado de caos ainda A gente foi pro outro Agora vamos pra esse aqui Se a gente acha um lugar bacana por aqui Sim, mas eu não quero ficar perto da água não Dessa água aqui Quero ir mais pro fundo A gente podia atravessar também Lá pro outro lado, hein? Não, aqui é bugado Não dá pra atravessar Dá não? Será que nem descontornar o lago? Eu acho que não Vamos nem tentar Que a gente fica preso lá Então vamos continuar seguindo aqui, vai É, o Cris Tá ficando de noite mesmo Então vai Vambora, continua Vambora Vamos chegar num lugar aí Antes de ficar de noite, Cris Acho que a gente devia ter ido até reto Vê que a gente tá muito perto aqui ainda Eu tô indo reto Eu não tô fazendo curva não Uma hora vai sair lá desse lago Lá na frente ele acaba, eu acho Viu, Cris? Tá E minha estamina acabou também Ferrou Ferrou, Cris Espera que não encontre nenhum dinossauro É, já tem um aí na frente já Gigante Sim, eu tô vendo o rabo dele Vem pra cá, vem pra cá Aqui não vai dar certo não Meu Deus Cadê ele? Você tá indo pro rumo dele, eu acho Vem pra cá, me segue, me segue Vou fazer um negócio lá no meio da selva Espero que você não Dê de cá com nenhum dinossauro aí Vambora Deixa eu ver, eu vou ficar com meu arco aqui Qualquer coisa que precisar atira em alguém Eu atiro no Cris Que isso Aqui, ó E aqui Contornar aqui Contornou o dinossauro, Cris? Sim, logo Desviar desse negócio Não sei qual dinossauro que é, só viu Não corre não, Cris Só um pedacinho Tô sem estamina Ó, tem dinossauro do outro lado já Sim, eu tô vendo E aquela lá é do mal, Cris Ah não, não é não Aquela é do bem Olha, tá cheio de dinossauro pra cá hoje, hein Que isso Sim Vamos fazer de lado dessa montanha, Cris? Não, tô muito perto ainda Vamos tentar ir pra mais longe Vamos ver se a gente não buga dentro dessa água, né O que tá acontecendo aqui? Essa água é muito louca Não dá nem pra saber se eu tô andando ou não Sim Tá piscando tudo aqui, vixe Maria Eu também É Você tá andando? Como é que você tá? Eu acho que eu tô andando Eu tô apertando W e o Shift Sim, eu tô andando Nossa, ou eu tô afogando ou eu não sei, mano Ou eu tô bugando Sim É meio difícil Ficando com o pescoço pra cima Sério? Você me vendo? Sim Eu tô andando Tá, você tá quase chegando na areia, ó Chegou agora Eu tenho um bar d'água aqui, muito louco Pronto, cheguei Sim, você também tá andando, tá de boa Nossa, horrível Você não quer andar na areia Olha, tudo piscando Sim, nunca mais entrar dentro da areia, Cris Sim Vê a areia, passa a noite Vai, segue Vai, vambora Por favor, bicho Dá um negócio na mão aqui, porque Não vai adiantar muita coisa, né, Cris? Mas Será que esse aqui ataca, gente? Acho que esse aqui não ataca, não Nossa, se eu já atacasse, eu já teria vindo atrás da gente Então vamos Opa! Que pedra é essa aqui? É a mesma? Não é não, Cris Uma pedra brilhosa? Brilhosa? Vamos tentar pegar ela? Ou é porque tá ficando de noite e ela tá ficando assim? Tenta pegar aí Tenta pegar Sim, não dá não, Cris Essa pedra aqui Você usa mini drill nela Ah Aí você pega mais pedra, uma parada assim Saquei Então vamos pra cá Seria perfeito se a gente encontrasse um negócio de óleo também Que aí teria os dois perto É, mas não adiantou nada, né? A gente nasceu do lado de um negócio de óleo Sim, sumiu Até juntar todo aquele material pra poder fazer Cadê? Sumiu o treco Pô, a estamina não recupera Aí tá avacalhando, né? Sim A estamina anda Nossa, mas tá no zero, cara Sim, eu acho que tem que esperar ela recuperar Não sai muito assim na frente não Porque nós não estamos te vendo Estou te vendo, Cris Deu a gente colocar a cama no mesmo lugar, né? O que é isso? Estuarão Pô, que a gente também não quer recuperar? Reupera bem devagarzinho Nossa, a minha tá zerada no zero, zero Não, não, não quer encher Nem uma fileirinha E tem um lag aqui na frente Olha, até que a gente andou bastante já, hein Sim Até que não é tão, achei que fosse menor O mapa, né? Sim A gente andou tão pequeno, né? A gente andou um tantão aquela vez lá pro outro lado Agora pra cá Bem grandinho o mapa, hein? Olha, vamos ver Vamos achar agora uma clareira pra gente poder Fazer já o nosso barraco Eu acho que, embora Não seja muito legal Atravessar água A gente possa fazer aí do outro lado da água Ah, vamos contornar por fora Opa, tem um dinossauro aqui, Cris Opa, tá escutando? Sim, eu vi mais uma pedra ali Vamos ver se é daquela boa Vamos fazer aqui, ó Sim, é da boa Vamos fazer aqui o nosso barraco, já Bem aqui no meio do mato Meu Deus do céu, eu te perdi Tô aqui, só fica parado Aqui, ó Olha Tipo no meio dos bambus, né? Sim Vai, então se você vai conseguir Vou botar a barraca aqui Pronto, agora não vai ter espaço de barraca A barraca é tão grande Essa aqui é a pedra Botei a barraca Tem até a árvore da barraca Como é que é que é lá Sim, aí, ó Barraca camuflada, boladona Ih Só que ferrou O que? Tem um pequeno problema Não dá pra colocar a cama? Vai ter que fazer Ah, velho Não dá pra botar a cama Eu não esperava isso Porque a cama tem que ter um negócio pra colocar A casa Sim, velho E se a gente não conseguir aqui Como é que a gente vai fazer? Ó Naquela outra barraca que a gente fez A gente não acha isso aqui nunca mais, mano É, tem que anotar as coordenadas Nossa, nossa A gente vai achar nunca mais A gente não fizer agora uma Vamos pegar madeira, Cris Nossa, sai caçando madeira, já